Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou cortar o cabelo com vocês, vou dar uma valorizada nas minhas ondas e tô aqui já na torcida pra que dê tudo certo e que eu não termine com o cabelo aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, clica no gostei e vambora! Então, eu tô meio doente, eu tô resfriada, com dor de garganta, toda entupida aqui, por isso que eu tô até assim meio baixastral. Mas sabe como é que é, né? Quando a gente quer cortar o cabelo, a gente quer cortar o cabelo. Pode estar doente, pode estar morrendo. Quando bate a vontade, a gente quer cortar e a gente vai cortar. Tô aqui com o cabelo preso de qualquer jeito porque eu já dei uma analisada aqui, uma pensada no que eu vou fazer, né? E também ele tá sujo, já tem dois dias que eu tô usando ele seco naturalmente, só revitalizando, revitalizando. E acho que chegou a hora, não tem como mais segurar, ele precisa de uma valorizada. Fazem mais ou menos uns três ou quatro meses que eu cortei o cabelo, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card. E eu lembro que eu fiz um corte reto. O cabelo ficou muito bonito, inclusive nesse vídeo o meu cabelo estava seco naturalmente, tá? Seco naturalmente não, eu finalizei e sequei com difusor. Ele tava muito bonito, tava cheio porque ele tava curto e tava leve. Agora que ele tá crescendo, ele tá perdendo o corte, então ele tá ficando muito pesado e não tá valorizando as minhas ondas. Eu quero ter um corte que valorize o meu cabelo quando ele estiver liso, por escova e chapinha e também ondulado naturalmente. Eu vou soltar aqui o cabelo e ele tá só o ninho de passarinho. Olha só! Ai meu Deus! Ele tá assim, bem sujo mesmo. Então eu vou começar umedecendo com água e desembarassando pra começar a cortar. Prontinho, ó. Cabelo desembarassado, dividido no meio, pronto pra gente começar a cortar. Eu acho que todo mundo sabe, né, que os cortes em camadas são os que mais realçam as ondas e os cachos. E eu sempre fiz esse corte, sempre gostei de fazer porque o cabelo fica realmente lindo. Mas eu sei que meu cabelo tá curto demais pra fazer do jeito mais prático, né? Que é jogando pra frente, prendendo aqui e cortando a pontinha. Então eu vou meio que fazer esse corte, só que de uma forma diferente. Vou começar dividindo o meu cabelo aqui, ó, na altura da orelha. Assim, ó, mais ou menos. Tá vendo aqui, ó? Bem na mecha da nuca. Essa mecha aqui que eu separei é a mecha que não vai conseguir chegar aqui na frente pra eu amarrar. Então eu vou fazer um corte aqui com essa mecha pra baixo mesmo. Só que eu não vou fazer exatamente camadas, eu vou fazer um desfiado. Porque eu quero manter o comprimento do cabelo aqui. Eu só quero que a ponta fique um pouco mais leve. Deixa eu prender aqui o cabelo pra não correr o risco de cortar sem querer. E tudo isso que eu vou fazer aqui é uma teoria que eu tô desenvolvendo, tá? É uma coisa que tá aqui na minha cabeça. Se vai ficar bonito ou não no final, vamos ver. Me acompanha aqui. Com o cabelo bem desembaraçado, ó, eu vou pegar aqui, ó, e vou dividir ele. Tá vendo? Deu quatro mechinhas. Vou pegar uma mecha, vou contar quatro dedos e vou cortar assim, ó, rasgando o cabelo pra baixo. Pronto. Não perdeu o comprimento, tá vendo? Mas saiu isso tudo aqui de cabelo. Vai deixar a ponta mais leve. Vou pegar mais uma mechinha de cabelo e vou repetir o mesmo processo. Vou contar quatro dedos, vou pegar a tesoura e vou cortar assim, ó, rasgando o cabelo. Agora, ó, eu vou pegar todo esse cabelo, vou girar aqui e vou dar mais uma repicadinha em todos eles, ó. Quatro dedos, repicada não, desfiada. E vou descer, rasgando o cabelo. Prontinho. Agora vou pra esse lado. Nossa, dá pra ver muita diferença. Tá vendo que essa parte aqui tá mais leve, tá mais leve, sabe? E essa parte aqui tá caindo super pesada? Tá dando certo. Tá vendo que essa parte aqui tá aí? Pronto, gente, agora sim, ó As pontas estão bem mais leves O caimento do cabelo já dá pra ver que tá diferente Gosto de ponta cheia, mas sinto que pra valorizar o meu cabelo Eu preciso dar uma desfiada aqui Fiz um cocózinho, bem pequenininho E deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui com essa parte de cima Vou tentar jogar esse cabelo aqui todo pra frente Pra ver se eu já consigo amarrar aqui pra repicar Vamos ver se ele tem comprimento pra isso Tô aqui, ó, com a parte aqui de trás E ela não tem tamanho suficiente pra chegar até a ponta Então eu vou dividir aqui atrás de novo Só pra repicar do mesmo jeito que eu fiz atrás Repicar não, desfiar Dividi, ó, da orelha Dei toda essa volta aqui por cima E cheguei aqui Ficou basicamente a parte do topo Só que da parte de trás da cabeça Vamos lá, agora a partir daqui eu quero camadas Então deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer Hum, hum Ai gente, eu fico tendo essas ideias e eu começo a viajar Vou fazer o seguinte, ó Vou pegar todo esse cabelo que tá aqui Vou jogar para o lado Bem retinho E a pontinha que sobrar quando cair, ó Uh, caiu Vou parar e vou cortar essa pontinha que tá aqui no meu dedo Assim, ó, pra baixo Só isso aqui já vai dar um efeito bonito no cabelo Essa é a menor parte do repicado E essa é a maior parte Tá vendo a diferença de altura? Ó, vai ficar lindo Eu acho que eu quero com um pouco mais de camadas Então eu vou cortar mais um pouquinho Vou repetir a mesma coisa, ó Vou levar o cabelo pro lado bem retinho Só que dessa vez eu não vou deixar cair não, ó Aqui tá bom, ó Mais um pouquinho, mais essa pontinha Hum, tá bem mais repicado Essa aqui é a menor parte do repicado E essa aqui é a maior Olha a diferença de altura das camadas Gostei Olha como com amassadinho já dá diferença Outra coisa, outro cabelo Agora vamos lá Vamos repetir esse lado aqui Agora sim, agora sim Como é que pode? Um cortezinho de nada Dá um movimento no cabelo assim tão lindo Agora deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, né? Ai, ai Essa parte aqui, ó Não conta, tá? Porque é a parte que foi raspada Eu fiz um corte cider cut E essa é toda a parte que cresceu Então isso aqui ignora Finge que nem tá aqui, tá? Finge que não existe Agora essa parte aqui de cima O que eu vou fazer pra ficar encamadinhas? O que eu faço? O que eu faço? Eu acho que eu vou pegar essa parte aqui do topo Junto com essa parte que eu já cortei Jogar pra frente E fazer um novo repicado Acho que eu vou fazer isso Eu vou dividir, ó Bem aqui, ó No alto da sobrancelha Pra essa parte do topo Ficar bem repicadinha Mas antes Eu vou dar um jeito Nessa parte aqui da frente, ó Tem que ficar do mesmo tamanho que esse aqui Então vamos lá Vamos dar continuidade aqui agora Desembaraçado E agora eu vou amarrar aqui na pontinha Vou tirar Deixa eu ver Quatro dedos de ponta Vamos ver Qualquer coisa eu corto mais Caraca, esse é o suficiente Caramba Eu quero que fique bem repicado Acho que eu vou cortar um pouco mais Mais quatro dedos Antes de jogar pra trás Eu vou desfiar E aí eu vou mostrar melhor pra vocês Como é que eu faço, ó Separo aqui uma mexinha Aí vou marcar quatro dedos Que é a altura que eu quero, tá? Vou pegar a tesoura E vou descer assim, ó Sem fazer assim, ó Tá vendo? Ela tira bastante cabelo Que é volume, né? No caso E deixa no mesmo comprimento Vou repetir aqui Agora eu vou soltar E eu espero que tudo tenha dado certo Deixa eu soltar o cabelo que tá aqui atrás Presinho também Gente, o cabelo tá super repicado E fica um repicado bom Graças a Deus Ainda não vi como é que tá atrás Deixa eu ver Ah, de boa O mesmo comprimento O mesmo tamanho Só que todo repicadinho Tem cabelo pra caramba aqui Então eu vou sentir uma diferença Com certeza Olha a quantidade de cabelo que tem aqui É muito cabelo, hein? Só ponta Graças a Deus, assim Pontas duplas Foram todas embora O próximo passo agora é Lavar o cabelo Fazer uma bela de uma hidratação Finalizar e deixar ele secado naturalmente Pra ver, né? Como realmente esse corte vai ficar Tcharam! Eu acho que deu certo, hein, gente? Olha só o resultado do cabelo Seco naturalmente Eu tô muito feliz Porque eu tava com um pouco de medo De que eu fizesse um corte assim Totalmente nada a ver Ou que eu fosse parar com o cabelo aqui em cima Porque eu vou me empolgando Aí vou cortando, cortando Quando eu vou ver Nem tem mais cabelo pra cortar Que já tá tudo no chão Só que não Eu acho que ficou muito bom Ainda assim Eu acho que pode dar uma melhorada Como por exemplo aqui desse lado, ó Eu sinto que eu posso repicar um pouco mais Mas assim Sem pressa Porque a forma que ele tá ondulando Tá tão lindo Que eu não quero mexer por enquanto O cabelo tava tão sem corte Tão sem corte Que ele só queria ficar liso Ele não queria ondular E isso tava me deixando assim Um pouco preocupada Porque eu gosto de viver Esses dois momentos Eu quero poder usar o meu cabelo liso Quando eu quiser E um do lado Quando eu quiser Então o corte Sem dúvidas É fundamental Pra manter o cabelo bonito Nas duas formas Qualquer dia Eu apareço aqui Com ele liso Pra vocês verem Como ele vai ficar lindo E esvoaçante E todo encamadinho Vocês vão ver Fica lindo Fica lindo Deixa eu dividir aqui O cabelo no meio Pra vocês verem Como é que ele vai ficar Ó Gente, ele tá lindo Sério As ondas que ele tá fazendo Tá lindo Não tava fazendo isso antes Ai, que alívio Eu realmente tô achando Que eu posso repicar Um pouco mais desse lado Mas como eu falei antes Com calma Calma, sem pressa Essa parte aqui da frente Gente, é eternamente lisa Eu já desisti dela Porque não tem produto Não tem amassadinho Que dê jeito Tá um cabelo muito lindo Nossa Ai, como eu tô feliz A parte de trás Ó, está assim O comprimento Tá excelente Tá vendo? Eu acho que o tamanho Tá muito bom Eu dividi o cabelo De um jeito agora Que eu sinto que eu não preciso Me preocupar tanto Com esse lado Estão percebendo isso? Ou é coisa da minha cabeça? Parece que esse lado Ficou mais arredondado Tá vendo? Hum... Tá vendo? Imagina se você já pega tesoura E já sai cortando Já fazia besteira Vou deixar ele aqui Bem quietinho Porque eu quero aproveitar Ainda mais um pouquinho É isso, gente Vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham tirado Algum proveito desse vídeo, né? Deixa um comentário Aqui embaixo pra mim O que você achou Desse meu corte O que você achou Do meu cabelo novo E se você tem alguma dica Pra eu repicar futuramente Ou uma técnica diferente De repicado Que eu possa fazer lá na frente Deixa aqui embaixo Nos comentários E claro Eu não posso deixar, né? De te pedir pra se inscrever Aqui no canal Se você ainda não for inscrito Ativa o sininho Tá? Pro YouTube sempre te notificar Clica muito no gostei Porque quando você clica muito O YouTube entende Que você gosta muito Do meu conteúdo Vai te enviar os vídeos Com mais frequência E também vai ajudar Na distribuição, né? Na propagação Do canal Cheia de Truques Me segue lá no Instagram também Que eu estou sempre Batendo papo com vocês por lá Fazendo muito vídeo De maquiagem, de cabelo Conversando sobre coisas da vida Me procura lá O meu arroba É Cheia de Truques Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau